Música E você não vai ter violência doméstica Você não leu o processo Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica O que? O processo que eu ganhei por difamação Eles não sabiam E o processo que eu ganhei por difamação Violência doméstica Você é burro E a tua mamãe? E a tua mamãe? A minha mamãe é uma mulher honrada É uma mulher honrada Não, é não É uma mulher honrada Sabe por quê? É uma mulher honrada que não tem como se defender Mas eu tô aqui pra fazer a defesa Você tá mentindo aí? Eu tô aqui pra fazer a defesa Viu, bonitão? Eu tô aqui pra fazer a defesa Você é fraco, tu vai viver muito aqui Então, querido, vamos começar Vamos começar Mas nós temos uma violência natural aqui pessoalmente Com o MBL Esse sujeito Esse sujeito Ameaçou a mãe de um militante nosso E tem anotação por violência doméstica E tá peraí E tá peraí Vem, vai na filha não, meu Zé Brutado Vai na filha não, meu Zé Brutado Vergonha, vergonha da população brasileira Vergonha Vai pra fora, deputado Muito bem Olha isso, deputado federal Que isso, deputado E amanhã está defendendo as pontas das aplicativas É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado Para com isso, para, calma Para com isso, isso não vai ser Tá bom, deputado Mas agora vai ter isso Vai sair pela bunda Já deu, já deu Deixa não Deixa não, deixa não Pela bunda de quê, cara? Não, não, não Pela amor de Deus É isso que ele quer Agora é isso que ele vai ter Vem cá Deixa a polícia, deputado Deixa a polícia Agora não, cara Ele atendia o deputado Tinha uma de burro Tem que prender esse cara Vai pro deputado Ele vai pro deputado Eu sou a mãe de militante nossa Você vai pro deputado, meu irmão Você vai pro deputado Meio irmão, meio irmão Deixa a polícia Já tá aqui, é só prender Polícia chegar Finalmente, finalmente Finalmente, finalmente Vem mal, vem mal Muito bem deputado Vai com chute na bunda igual você foi hoje Vai ameaça a velhinha agora aqui Vai ameaça a velhinha Babaca Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, de curtir, de inscrever no canal E siga-nos nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite Obrigado